Olá! Continuando aqui essa sequência de vídeos sobre os Dream Killers, que são crenças limitantes que te impedem de ir além na sua vida, hoje eu vou abordar uma que possivelmente está presente aí, que é aquele sentimento de deixar para depois o que você pode fazer hoje. E aí eu vou te ajudar aqui a superar isso. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor em Noma Digital. Hoje estou falando da África do Sul, em Sun City, esse lugar paradisíaco. Resolvi fazer mais um vídeo aqui na sequência dos Dream Killers, sobre um assunto que muito provavelmente ou você está vivendo ou já viveu isso, que é aquele sentimento de quando você está empolgado, você fez sua cabeça, você entendeu que precisa dar aquele passo naquela direção, mas você chega e fala puta, eu vou deixar para daqui a pouco, talvez mais tarde eu faça isso. E na verdade, você nunca faz aquilo e acaba passando anos e anos sem você tomar ação em relação àquele seu objetivo. E isso é muito perigoso, porque se você no momento de empolgação, de excitação, onde você acabou de ter aquele insight, aquela vontade de seguir em frente, você resolve postergar, pode ter certeza que lá na frente você vai ter muito menos chance de realmente realizar isso. E seja a ideia de um negócio, seja a mudança de uma carreira, seja o início de um novo relacionamento, seja uma viagem, um intercâmbio, não importa o que seja, se você simplesmente continuar postergando esse projeto importante, essa decisão importante na sua vida, um ano vai passar, cinco anos, dez anos, quando você menos esperar, a sua vida passou, você esteve ali no piloto automático, na sua zona de conforto e não teve nenhuma atitude para mudar o rumo ali das coisas como estava acontecendo. E lembre-se que se você agir, você terá 50% de chances de êxito, de vitória. E se você não agir, aí é 100% de chances de derrota. Ou seja, você não tem controle sobre o futuro, mas a única certeza é o não. Então, arrisque, né? Vá pra frente, dê o primeiro passo, porque dessa forma você vai conseguindo conquistar etapa após etapa aquele grande objetivo que está traçado aí na sua vida. E todos esses vídeos que você assiste no YouTube, livros, e-books que você faz download, TED Talks, enfim, tudo isso são fontes incríveis de informação e inspiração. Mas informação apenas não vai te levar a lugar nenhum. Então, você deve sempre buscar ação. A informação sem real impacto no seu comportamento não é aprendizado, né? Não te leva a lugar nenhum. Então, sempre que você se inspirar nesses vídeos, pense de verdade qual é o primeiro passo que você pode fazer concreto na sua vida pra você sair dessa estática, dessa zona de conforto que você está hoje. E pode ser que em algum momento dessas leituras, desses vídeos, você tem um insight que te leve a uma transformação muito grande. É raro você ter esse insight assim do dia pro outro, mas você deve entender que esse processo, a transformação é muito mais evolutiva do que revolucionária. Ou seja, através de pequenas ações e pequenos aprendizados ao longo da sua vida, você vai ter uma transformação muito mais sustentável e verdadeira do que um simples insight que vai mudar sua vida do dia pro outro. E lembre-se que quanto mais tempo você postergar uma mudança positiva e significativa na sua vida, menos tempo de vida você vai estar vivendo naquele seu momento máximo, no seu potencial, na sua melhor versão, né? Descobrindo sua arte, trabalhando com o que ama, tendo mais liberdade na sua vida. Então, quanto antes, faça essa mudança, dê o primeiro passo, porque dessa forma você vai ter mais tempo pra viver num movimento muito mais positivo na sua vida e construtivo do que antes se você continuar parado onde você está. E caso você opte por não entrar em movimento, né? Não iniciar essa mudança, grandes chances são de você viver com arrependimentos. E um exemplo concreto disso são várias pessoas que eu acabo trocando uma ideia numa sessão experimental, vendo que eles descobriram ali algo que realmente pode ter um impacto muito positivo na vida deles, mas acabam poxergando, falando, ah, não, daqui três meses, ou daqui seis meses, ou daqui um ano, ou quando eu tiver dinheiro, ou quando eu estiver preparado, ou quando eu tiver mais tempo. Sempre haverá uma série de desculpas aí ao longo da jornada e basta você ter clareza de que você está se auto-sabotando pra dar início numa jornada aí de transformação positiva na sua vida e quanto antes você tomar coragem, né? E se sentir preparado pra dar esses passos iniciais, mais rápido você vai conseguir viver alinhado com o que realmente faz sentido pra ti. E não deixe que isso aconteça com você, não quero que você viva uma vida com arrependimentos. Então, tome ação, tome risco, faça algo, dê o primeiro passo agora e não amanhã. E é isso, espero que tenha curtido aí mais um vídeo da sequência aí dos Dream Killers, não deixe pra depois o que você pode fazer hoje, seja protagonista, assuma as rédeas aí da sua vida, tome iniciativa, atitude, dê o primeiro passo em direção ao objetivo que faça sentido pra ti. E se curtiu, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva no canal, deixe seu comentário porque ainda vou fazer vários outros vídeos nessa sequência. E lembre-se que eu ainda ofereço aqui uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links, dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia muito maneira sobre possíveis crenças limitantes aí na sua vida e como você pode viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!